Abandonado a escola, ai, perdoa a mãe por os seus conselhos eu ter jogado fora Sei que a senhora só chora quando me vê nesse mundo de malocai Sei que não é isso que tu queria, seu filho nas drogas Uma grande decepção aconteceu na família desse ladrão Glatado na boca um dia nós viramos patrão Fazer a nossa visão, essa era a nossa visão Mas hoje aprendi, hoje eu aprendi E daqui pra frente quero ser o MC Hoje eu aprendi, hoje eu aprendi Procurei evoluir E daqui pra frente quero ser o MC Qual será o momento em que ele vai voltar Assim como cai, não dá pra ficar e se continuar só vem a piorar Tô ciente do seu foco metade Muita coisa não vai mudar Então para o papel e sai Analisa ou tem coragem Corador de rua tá viciado no craque Só triste ver a realidade Foi mais é a pura verdade Talvez com HIV Já me diz não, mas a vontade Quando foi ver, já tá tarde Quando foi ver, já tá tarde Só triste ver a lidade Que o que mais lhe dó de ver A criança que é bom e a mãe Se é o que fazer Vai fazer o que Foi procura bater Não vai resolver Certeza é isso aí Que mais lhe dó de ver A criança que é bom e a mãe Se é o que fazer Foi fazer o que Foi procura bater Não vai resolver Certeza é isso aí Já tá dito Já falamos Se for preciso Nós falar de novo Os caras lá Gobando bem Daqui nós passou Sufoco Pagando isso É no olho boi Foi preso na lava de ar Que deu Tocou no E gobou de novo Já tá dito Já falei Se for preciso Nós falar de novo Os caras lá Gobando bem Daqui nós Passou Sufoco Já tá dito Já falei Se for preciso Nós falar de novo Presidente Gobando bem Daqui nós Passou Sufoco Pagando isso É no olho boi Foi preso Na lava Chato Feu Tu põe No E gobou de novo É século XXI E os caras Não entendem Nada De pé Negra Batar Dinheiro Jogando Na privada Ele Não entendeu Nada Vai pagar Pra ver A descarga Que ele Deu Eu tô no Viu Eu tô melhor Que eu tava Até É só Papo De milhão E os caras Tá Tô Vando Tá Satando Ai Que o melhor Que torce Duas Gê Isso É só Isso É Obrigado Meu chão Tá Uma Dura 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 Dura